Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing e hoje um modelo especial né, que a gente já teve aqui na Vixcloca, só que tá voltando em estoque, inclusive link vai tá aqui embaixo e nesse vídeo de hoje eu vou dar uma dica especial né, que tá acontecendo, que tá vindo agora na verdade nos relógios do Oriente né, você tem que verificar se o que você comprou já tem essa opção, vai vir junto ali na caixa mas é um negócio bem legal que o Oriente tá fazendo agora, beleza? Bora aqui pro unboxing, o link tá aqui embaixo com um cupom especial de desconto pra você também né vou deixar aqui debaixo né, a garantia de minhas ações, daqui a pouco eu mostro, mas isso daqui que eu quero falar mais sobre daqui a pouco só fazer um overview geral aqui do relógio, tirar aqui o plásticozinho, tirar também aqui da pulseira né, pra você ver, deve dar uma olhada nesse dourado mas olha aqui ó, olha só esse relógio que a gente tem aqui, deixa eu até dar um zoom olha só, esse fundo azul desse relógio né, chama muita atenção, combina muito com esse dourado e é dessa linha aqui né, especial da Oriente, automático, um relógio automático hoje aqui no Zoom Box se vocês pedem tanto, temos aqui essa peça 3 estrelas do Oriente, a prova d'água, 10 ATM, todo em ácido oxidável, visou em cristal mineral olha que lindo, e aqui embaixo né, a gente tem aqui as marcações aqui na tampa, olha que bonito essa tampa desse relógio ó, todo em ácido oxidável, tá escrito ali em cima, resistência à água de 100 metros, 10 ATM e olha só, fundo de rosca, aqui do lado tem esse adesivo azul né, parte do relógio é em aço polido parte é em aço escovado né, na verdade poucas partes né, a frente dele é quase toda em aço polido e aqui, esses detalhes em aço escovado e aqui a pulseira, olha só, ela tem uma parte em aço polido né, e outra parte em aço escovado muito bonito esse relógio né, daqui a pouco quero saber de você, você usaria ou não usaria, você vai deixar nos comentários também mas bora aqui, o que eu tava falando né, que tá acontecendo agora nos relógios do Oriente olha só, se você reparar, alguns relógios do Oriente agora, eles estão vindo com esse papel aqui de atenção né que fala pra você cadastrar uma etiqueta que tá vindo no relógio pra você ganhar aí mais 3 meses né, de garantia contrato atual do fabricante, então seria ao todo aí 1 ano e 3 meses de garantia com o fabricante como você pode ver aqui ó, tá vendo, aqui dentro a gente tem o manual de funções e garantia do relógio claro que eu vou te mostrar como é que você faz tá, a gente tem aqui né, manual tudo certinho aqui a parte do certificado, e aí aqui no relógio vai vir uma etiquetinha aqui ó vou mostrar pra vocês um QR Code, eu vou mostrar todo o QR Code, né, por causa da leitura e tal mas aqui tem esse QR Code aqui ó, que você ao ler esse QR Code, você faz um cadastro lá dentro do site do Oriente e você vai ganhar acesso aí a essa garantia a mais que eles estão dando, bem legal né o que que você achou, coloca aí nos comentários o que que você achou dessa, dessa novidade aqui do Oriente coloca aí, é, pra gente bater um papo sobre isso mesmo, né agora eu vou medir ele aqui, vou pesar, pra você decidir se você usaria ou não essa máquina automática inclusive ó, aqui ele tem essas partes brancas no ponteiro e também nos marcadores que brilham no escuro após o tempo recebendo luz, né, tem aquele efeito fosforescente e aqui a gente tem dia da semana e dia do mês no calendário a gente dá pra você ver top, né, bora lá, vamos medir ele aqui pesar primeiro, né, vamos manter a rotina que a gente sempre segue, sempre o nosso ritual aqui ó, você vai ver que é um relógio aí com peso médio, né, 143 gramas e de medida a gente tem aqui ó um diâmetro caixa aproximadamente 44 milímetros e com a coroa, né, que é o comprimento horizontal 47 milímetros de altura, esse relógio tem aproximadamente 13 milímetros, como você pode ver ó 13 milímetros, isso mesmo e de comprimento vertical essa medida daqui até aqui tem aqui aproximadamente 50 milímetros quando a gente vem aqui na pulseira olha só, aqui em cima tem 22 milímetros e aqui embaixo reduz pra 20 milímetros colocar no braço agora pra você decidir, né, coloca se você usaria ou não usaria ah tá, aí o fecho aqui ó o fecho que tem aqui prende deixa eu abrir e foi olha só como é que ele fica e aí, clóquia usaria ou não usaria? coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria, né claro, não esqueça de curtir esse vídeo porque a sua curtida é muito importante pra gente quanto mais curtidas a gente ganha mais esse vídeo é recomendado por outras pessoas então peço pra curtir aí embaixo vão aparecer dois vídeos agora escolhe o melhor pra continuar maratonando aqui no canal até o próximo vídeo, clóquia até mais tchau, tchau